DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Me apeguei tanto por duas horas, mas última meta só ando com uma Tô voando a duzentos por hora, chamando no grau, mando quebra ou na curva A Rubi destacaram quebrada e o mochilinho a fatia com a mão As correntes são ouro e prato, no nosso pé só dois homizunão A garagem da minha residência tá parecendo uma concessionária Colecionando as motos da GSBM, XJ e umas multistrada Pada-roupa de nofa velado, virou lagoeta alto jacaré No pinhão do taxa viado, sempre odiado de várias mulheres A gerente da empresa da Tome decorou meu nome de tanto que fui No pinhão era fuga nos homens, não vai de cinco anos, moleque é ruim De XJ nós passa milhão, e a VT quer pedir pra parar Nós na norte, sentido a bailão, nós tá com a marcha, vamos acelerar A VT andava vindo na bota, na quarta marcha vindo a viatura E se eles atrás, canna meiotes, nós chama no grau e nos cara da fuga E se eles atrás, canna meiotes, nós chama no grau e nos cara da fuga E se eles atrás, canna meiotes, nós chama no grau e nos cara da fuga De meiotes indo pra revoada, vou curtir com as mina de SP Só não pode as que tá casada, se tiver solteira aproveita a beber De melhor vindo pra revoada, vou curtir casina de SP Só não pode as que tá casada, se tiver solteira aproveita a beber Me apeguei tanto por duas rodas, mas última meta só ando com uma Tô voando a duzentos por hora, chamando no grau, mando quebra ou na curva Arrubi destacando quebrada, e o mochilinho a fatia com a mão As correntes só ouro e prato, no nosso pé só dois homizunão A garagem da minha residência, tá parecendo uma concessionária Coleciono as motos da GSBM, XJ e umas multistrada Guarda-ruba de nova velado, virou lagoeta alto jacaré No pinhão do Tachaviato, sempre odiado de várias mulheres A gerente da empresa da Tome, decorou meu nome de tanto que fui No pinhão era fuga nos homens, não vai de ciclone os moleque é ruim De XJ nós passa milhão, e a VT quer pedir pra parar Nós na noite sentida bailão, nós tá com a marcha, vamos acelerar A VT tava vindo na bota, na quarta marcha vindo a viatura E se eles atracar na meiotos, nós chama no grau e nos cara da fuga E se eles atracar na meiotos, nós chama no grau e nos cara da fuga E sem linda traga na meios, nós chamando grau e nos caras da fuga De meios e não pra revoada, vou curtir com as mina de SP Só não pode as que tá casada, se tiver solteira aproveita a bebê De meios e não pra revoada, vou curtir com as mina de SP Só não pode as que tá casada, se tiver solteira aproveita a bebê Me apeguei tanto por duas horas, mas ultimamente só ando com uma Tô voando a duzentos por hora, chamando no grau, mando quebra ou na curva Arrubi destacando quebra